Fala galera, aqui é o China, estamos aqui hoje no Oxigênio, vou tocar junto com a Johnny Dance, que é uma banda da nossa cidade, lá do Rio de Janeiro, é uma banda que toca o estilo hardcore, então é uma expectativa muito boa que hoje a gente vai abrir o show do Hit Up Kids, aqui na áudio, o show ia ser campo de Marte, acabou que os problemas foram prescritos para ficar para áudio, espero que todo mundo colhe aí, você do caralho, e vamos que vamos. Tchau. Tchau. Cara, eu vim para ver mais o Graham Kids, mas assim, vai tocar o auditivo, que o meu amigo Luiz toca lá, baixista, vai ter o Implomites, que tem um pouco que eu não vejo, vai ter o Sugar Cane, vai ter banda boa pra caramba, mas eu vim mais para ver o Graham Kids mesmo. Tchau. 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 Eu sou o André do Chico Brownie, estou aqui no Oxigênio Festival, estive lá ontem também, o Oxigênio sofreu de última hora uma mudança de local, a gente, eu acredito que a maior parte das pessoas que já estavam ali de colaboradores acabou sofrendo com essa mudança também, mas para o Chico Brownie E não foi exatamente um problema a mudança, porque eu consegui fazer meu trabalho acontecer, ainda assim, no espaço novo. Tiveram outras pessoas que, infelizmente, não conseguiram remanejar de um espaço para o outro. E eu, por conta do meu carrinho, meu carrinho ele é móvel, ele é pequeno, ocupa pouco espaço. Lá na Casa Nova, no Cine Joia, coube e deu para o Chico Brown participar também ontem do Oxigênio. Hoje a gente está aqui na áudio, hoje tem mais pessoas trabalhando, isso é muito bom. Foi bom para o Chico Brown ontem, espero que seja bom hoje para todo mundo. E acho também que vale parabenizar a produção por conseguir dar conta de uma crise como essa no momento do evento. Então, é isso. Valeu. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Passa tempo, eu não ligo Passa tempo, eu não ligo Passa tempo, eu sou o Fernando Sanches, estou aqui hoje no Oxygenio 2024 para fazer som para o Deb and the Mentals, que agora é só Deb, né? Depois de tudo que aconteceu aí, né? Mudança de local, mudança de line-up e tudo, a gente está muito animado para poder fazer esse show porque a gente já estava dando como perdido, né? E agora veio a notícia de madrugada que ia rolar e, pô, está todo mundo muito animado, acho que só ajudou, assim, e a gente espera que tenha mais edições, assim, que ele não suma, assim, né? Do calendário, mesmo com, porque o pessoal conseguiu fazer a coisa acontecer, mesmo com todos esses problemas, assim, então foi muito, muito legal e louvável, assim, que chegou nesse resultado, né? Então, tomara que vida longa, assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vejo o sol Vejo o passar Vejo! E aí, meu jovem? Tudo bom pra vocês? Nós somos o Lutra Boys, MotaFuckers! O Senhor, Fapps Fządist! O Senhor, Fapps Fação! Bem, queême? denná fica com o Superbis Vai! Lionho, Shree goes like it! Oh, oh oh, bairso que, bairso She will eat Oh, oh oh, bairso que, bairso They will eat Oh, oh oh, bairso que, bairsoFilPe Oh, oh oh, bairso que, bairso ze will eat Shamp quick with, shamp week E aí E aí, galera! Yeah! These won't motherfuckers! O que você quer dizer? Que você quer dizer? Você quer dizer que é um crime! Música O que eu acho, o que eu acho que é o nosso, meu marco é o que eu não quero dizer. Eu tenho o meu marco, eu tenho o meu marco, eu tenho o meu marco, eu tenho o marco. A gente está aqui, eu quero ver o meu marco, eu tenho o meu marco. Não tem chance at all This world is intoxicated This world is intoxicated This world This world This world This world This world This world Yeah! Alright!